Fala aí galera, tudo bem? Boa tarde. Acabamos de receber o capacete F21 da Bills, com um novo design no adesivo, com um acabamento, um nome diferenciado. O capacete é ótimo, compacto para o dia a dia, acompanha duas viseiras fumê e cristal, olha que bacana. Capacete muito estiloso aí, com alto design. Ele tem sua queixeira aí, que é removível, né? Parafuso de acabamento. Além dessa cor, temos outras disponíveis em nossa loja, tamanho dos 46 aos 62.